Bom, nós continuamos agora, vamos para o capítulo 10 da novela de Esther. No último capítulo nós vimos que Esther agora ficou desesperada dentro do salão do reino e ela pediu para ir embora. O ancião notou que estava acontecendo alguma coisa errada e ele disse, nós vamos embora, só que primeiro eu quero passar na minha casa. Então nós paramos aí. E algumas perguntas surgiram entre elas, o que foi que aconteceu no caminho, passaram em casa por quê? O que foi na realidade? Vamos ouvir por ela própria. Então ele passou, nós passamos na casa dele. Pelo que eu entendi, não tinha ninguém na casa, a esposa dele não estava. Para tudo de novo. Ele saiu do salão do reino, que não tinha ninguém, lá. Então vamos passar na minha casa. Ele saiu e foi para a casa dele e a mulher dele também não estava em casa. A má intenção era visível nesse ancião. Mas vamos ouvir por ela mesmo. Ele insistiu para que eu entrasse, eu falei que não, que eu queria muito ir embora para casa mesmo. Mas ele insistiu, insistiu, mesmo assim eu não entrei. Eu comecei a perceber que aquilo era algo errado. Estava sendo... estava esquisito aquilo. Ele entrou, demorou bastante, saiu de lá de dentro com uma latinha de cerveja. Para tudo de novo. Para tudo de novo. O cara entrou, ela não quis ir, ela falou, não vou entrar nessa casa. Eu não vou entrar nessa casa. Ele entrou e saiu com uma latinha de cerveja. Bom, ele devia estar desesperado. Devia estar nervoso também. Mas vamos lá. Né? E falou para mim assim, ah, eu tive que me aliviar no banheiro. Né? Eu, sem entender, eu achei que de repente tinha dado uma dor de barriga nele, alguma coisa assim do tipo. Não, não, não entendi. Na época, o que ele quis dizer, que ele teve que se aliviar no banheiro. E ele falou, e para dar uma relaxadinha, como eu já acabei hoje, eu já acabei de fazer assuntos espirituais, não tem mais nada para me fazer. Então, eu posso dar uma relaxadinha, tomar uma cerveja. O cara era muito cara de pau, meu. O cara era muito cara de pau. Eu não preciso nem comentar, né? Aí eu não preciso nem comentar. Eu não vou nem comentar. Não é a parte que ele se aliviou. Mas eu vou comentar a parte da cerveja, né? Ele já acabou os assuntos espirituais do dia. Então, agora ele já podia tomar uma cervejinha. Mas é muito cara de pau, né, cara? É brincadeiro que a gente tem que ouvir nesse negócio, né? Pelo amor de Deus. Bom, mas vamos tocar, vamos ver o que aconteceu. E aí ele pegou e viu que eu não comentei nada, então ele também ficou meio calado, né? Me levou até em casa sem conversar nada comigo. Quando chegou na porta da minha casa, ele falou assim para mim, olha, tudo que nós conversamos, não precisa contar para ninguém, não. Olha aí, exatamente assim que o pedófilo age. Veja, o que nós conversamos não precisa contar para ninguém. É um segredo meu e seu. Isso é o modus operandi do pedófilo. Ele pediu para ela não falar nada. Mas o que será? Como é que foi esse negócio? O que aconteceu? Vamos ver, vai. Vamos ver de novo aqui, desde esse pedacinho aqui, ó. Em casa, sem conversar nada comigo. Quando chegou na porta da minha casa, ele falou assim para mim, olha, tudo que nós conversamos, não precisa contar para ninguém, não. Fica só entre nós. Não é mais para você relaxar, para eu saber um pouquinho mais sobre você, para a gente fazer a consideração para o batismo. Então, ninguém precisa saber, não, viu? Pode ficar tranquila. E aí eu desci e entrei para dentro de casa. Bom, Esther desceu e entrou para dentro de casa. É uma menina de 12 anos. É uma menina de 12 anos. O cara falou que não precisava contar nada para ninguém. Será que Esther escutou a palavra daquele ancião? Como é que foi a chegada de Esther dentro de casa? Talvez você está falando assim, pronto, lá veio o ancião com o próximo capítulo. De jeito nenhum. É nesse. É agora. Vamos ver, porque ainda tem alguns áudios, onde ela vai relatando o assunto. Vamos ver agora, já, o que aconteceu com Esther. na hora que ela desceu do carro e entrou para dentro de casa. Vamos lá. Falei, não, por favor, eu gostaria... Vamos lá, rapidinho, para a gente não se perder. Fica tranquila. E aí, eu desci e entrei para dentro de casa. Bom, quando eu entrei dentro de casa, minha mãe estava super ansiosa para saber se eu tinha passado nas perguntas do batismo, como foi, aquela coisa toda. E aí, como meu pai também trabalhava à noite, nessa época, ele não estava em casa. E aí, eu contei para ela tudo o que... A Esther contou tudo para a mãe dela. A Esther contou tudo para a mãe dela. O pai não estava em casa. E aí, ela fez igual o conselho lá no programa do Chaves. Conta tudo para a sua mãe, Kiko. E ela foi lá e contou tudo para a mãe dela que tinha acontecido. Qual foi a reação da mãe da Esther? A mãe da Esther é uma TJ. A mãe da Esther está lá, preocupada, querendo saber como é que foi a consideração do batismo. Ela está empolgadíssima porque a filha vai ser batizada. Então, olha só o que acontece. Vamos lá, mais um pedacinho. Ela contou tudo para a mãe dela. Vamos ver como é que foi aí. E o que a mãe dela falou. Bom, eu não sei. Ser soro para os anciãos. Não sei. Também não sei de nada. Mas vamos saber agora. Não estava em casa, né? E aí, eu contei para ela tudo o que tinha acontecido. Aí, minha mãe ficou horrorizada. Ficou horrorizada. Eu falei, não acredito. Eu falei, mãe, eu desconheci o Lúcio. Não é a mesma pessoa. Não era a mesma pessoa que a gente vê no salão. Ele era uma outra pessoa. E eu fiquei com muito medo. Estava endemonhado. Estava endemonhado. Ela falou, olha, era outra pessoa. A mãe dela ficou horrorizada. Bom, se a mãe dela ficou horrorizada e ela está dizendo que ficou com muito medo, eu acredito que esse assunto deve ter ido para frente lá no Salão do Reino. Ou será que não? Vamos ver. Aí, minha mãe pegou e falou assim, pelo amor de Deus, Esther, não vamos contar isso para o seu pai. Seu pai não pode saber disso, não. Porque, se não, é capaz de não deixar a gente mais ir nas reuniões e tal. Tá bom? Não vamos contar nada, não. Não conta para ninguém. Se ele falou que não é para contar para ninguém, não conta para ninguém. Olha só, a mãe da Esther, coitada, coitada, é aí que eu digo para você. Que aquilo que a torre de vigia põe na cabeça das pessoas é complicado. Olha só, o que a mãe dela falou para ela. Se ele pediu para não contar nada, então não conta. Porque se a gente contar, pode ser que seu pai não deixa nem a gente ir no salão mais. Olha só. Porque a mãe dela deve acreditar ainda, como as testemunhas de Jeová acreditam, que lá é o único caminho de salvação. Bom, se lá é o de salvação desse jeito, imagina o da perdição como que não é. Então, a mãe dela, coitada, uma senhora, mas com medo de comprometer a organização, com medo do pai fazer uma arte. Não, não conta nada, porque se o ancião pediu para não contar, então não conta. Veja só. E se não, é capaz de não deixar a gente mais ir nas reuniões e tal. Tá bom, não vamos contar nada, não. Não conta para ninguém. Se ele falou que não é para contar para ninguém, não conta para ninguém. E assim foi, né, aí quando marcaram para mim a próxima consideração para o batismo, era ele, mas já foi diferente. Já foi ele com os três candidatos para o batismo, né. E ele estava totalmente sério, como um ancião, normal, não fez nenhuma pergunta do que ele fez para mim, para os outros, né. Só mesmo a pergunta do livro. E considerou tudo muito rápido e tal. E depois falou que depois dava a resposta para a gente, né. E eu não contei realmente para ninguém o que aconteceu, né. Acabei não contando para ninguém, deixei aquilo para lá e cheguei ao batismo, né. Acabei me batizando. Bom, a Esther foi batizada. Ela não contou para ninguém. A consideração nova agora já foi completamente diferente, né. Ela não contou nada, mas uma pulga estava atrás da orelha de Esther. Havia uma pulga atrás da orelha de Esther. Veja só como ela inicia o próximo áudio. Bom, irmão, depois de alguns meses, começou a surgir um tititi na congregação, né. Depois de alguns meses, começou a surgir um tititi na congregação. O que é que estava acontecendo? Seria relacionado ao caso dela? Será que o ancião havia também se engraçado com outras crianças? Isso tudo você vai saber no próximo capítulo da novela. Esther e o ancião. Você não pode perder de jeito nenhum. Ainda tem uma série de áudios aqui que ela vai contar coisas importantíssimas para a gente. Isso daí, que nem diziam os mais antigos, não é nem a metade da missa. Você vai ver mais coisas aí. Tá bom? Fica com a gente. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do próximo capítulo da novela Esther e o ancião. Bom, eu quero lembrar para você que ainda não pediu o livro Profecias da Bíblia, que está disponível. São muitas pessoas que assistem e eu fico muito agradecido. Agora, aqueles que muitas vezes se dispõem a ajudar nesse aspecto do canal, não são tantos. Se você pode ser um desse, que tal você colaborar conosco e ainda receber um material de altíssima qualidade? São mais de 350 páginas, todo ilustrado. Eu quero dizer para você que amanhã é sexta-feira, dia 31 de maio. Nós estaremos enviando o primeiro lote para quem já fez a sua contribuição, tá? Então, se você também já fez ou vai fazer, faça assim que você vê esse vídeo, para que a gente possa colocar a sua encomenda no primeiro ou no segundo lote, tá bom? Que a gente vai no correio. Para não ficar indo toda hora no correio, a gente vai uma vez por semana. Então, aproveite e faça já. Eu vou verificar se a quantidade de livros já dá para colocar no correio amanhã. Se não der para colocar amanhã, se não der para colocar amanhã, a gente vai colocar na segunda-feira, tá? Então, aproveita aí, você tem também o final de semana para assistir os nossos vídeos e também colaborar conosco, tá bom? A gente volta com mais um capítulo da novela de Esther. Começou um burburinho dentro do Salão do Reino. Ancião, como que eu faço? Você manda para mim a palavra profecia para o WhatsApp 11947882132, com a palavra profecia, tá bom? E aí você vai receber esse livro, belamente ilustrado, mais 350 páginas, falando sobre o Apocalipse, falando sobre os profetas do passado, falando sobre os profetas do tempo hebraico, os profetas do tempo apostólico, tudo isso daí você vai conhecer, tá bom? Aproveite e não perca tempo não, porque a quantidade é limitada. Deus abençoe vocês, um grande abraço, a gente volta com mais um capítulo da novela Esther e o Ancião. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto